Olá! Olá! Vamos cantar! Vamos cantar! Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Nem me vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Tento em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer As vezes saio a canha pela cidade À procura de amizades Ou seguindo a curtidão Mas eu me retrai olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sorpreço a ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Ter uma casinha Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca Ter uma casinha branca de varanda